Estamos de volta com mais uma notícia. Após polêmica com o co-apresentador Manoel Soares, foi a vez de Sônia Abrão falar o que pensa sobre a apresentadora do programa Encontro, Patrícia Poeta. Te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, após a grande repercussão da atitude de Patrícia Poeta, quando ela chegou a interromper ao vivo Manoel Soares, enquanto ele falava sobre uma nova tecnologia, o chat GPT, ela chegou até mesmo a passar aí na frente das câmeras que filmavam o colega enquanto ele dava aí a explicação. A atitude de Patrícia Poeta causou grande revolta em fãs e internautas e, desta vez, Sônia Abrão falou o que pensa sobre a atitude e sobre a apresentadora do programa Encontro, Patrícia Poeta. Ela disse, Ela, interpretando aquela garota super legal com o tom lá em cima, olha, eu fico tão indignada, mas eu ainda vou ficar que nem ela, cínica e na gozação. Você vê que é absolutamente artificial, forçada, montada e achando que o público vai engolir essa história. E completou, Gente, vamos nos comportar como adulto. Eu não sei quem está gerindo essa crise, mas pode ser demitido porque está fazendo tudo errado. Novela é das seis da tarde para lá. Não é de manhã. Em 48 horas, ela vem forçar uma amizade que em um ano nunca aconteceu. Quem vocês acham que enganam? E sobre a polêmica entre Patrícia Poeta e Manuel Soares, Sônia Abrão disse, Muito feio, gente, é muito feio, é indigno, sabe, de um profissional para ele esse tratamento também. É uma violência diária. E disse mais, Se ele, se referindo a Manuel Soares, quisesse juntar nesse um ano todos esses momentos, daria um trabalho danado, porque todo dia teve, mas pode caracterizar um assédio moral, com toda a certeza que pode. E ele passa por isso todos os dias. É um absurdo, gente. Você concorda com o que Sônia Abrão falou aí a respeito de Patrícia Poeta? Deixe a sua opinião aqui pra gente, nos comentários. E a Preta Gil se afastou das redes sociais e deixou os fãs preocupados, mas ela logo deu a notícia. Infelizmente, após um trágico acidente, uma família inteira perdeu a vida e amigos e familiares lamentaram a tão grande perda. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, Preta Gil, que vem aí compartilhando com os fãs os momentos de altos e baixos no tratamento contra um câncer do intestino, esteve aí um pouco afastada das redes sociais e logo internautas e os fãs ficaram preocupados. Mas a filha de Gilberto Gil resolveu aí se manifestar e tranquilizar os fãs. Devido ao pesado tratamento contra o câncer no intestino, ela precisou se afastar um pouco e detalhou aí o que vem passando nos últimos dias, ocorrência aí dessa grave doença. Nas redes sociais, ela compartilhou. Para acalmar vocês, o processo de quimioterapia é pesado e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais. Sigo aqui no meu processo de cura, em que precisei me resguardar durante essas duas últimas semanas. E finalizou. Em breve, estarei aqui de volta. Queria agradecer pela preocupação e por todas as orações. Amo vocês. Em outra ocasião, Preta Gil compartilhou aí as mensagens de apoio que vem recebendo dos amigos e familiares. Ela disse, fazem de tudo para me sentir bem e melhor. Se eu cheguei até aqui é porque eles estavam. A imensidão desse amor me faz ir além. Sou muito grata por cada abraço, beijo, cheiro. Amo vocês infinito. E agora, pessoal, uma triste notícia acabou chegando. Infelizmente, após um grave acidente de trânsito, uma família inteira ou falecendo. O acidente entre um Honda Civic e um caminhão boiadeiro aconteceu na BR-070. Seifou a vida de Aparecido da Silva Paula, que era pastor, de sua esposa Thalita Angélica da Silva Paula, e dos filhos Gabriela Benassi e Onan, de apenas dois anos de idade. Segundo as informações da polícia rodoviária, o carro aquaplanou na pista molhada pela chuva e acabou colidindo aí com o caminhão frontalmente. Como era carinhosamente chamado, era pastor da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E em nota, a igreja se manifestou. Disse, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil sente-se profundamente consternada porque um trágico acidente do Mirassol do Oeste a Cuiabá seifou a vida do pastor Aparecido da Silva Paula, Thalita Angélica da Silva Paula, a filha Gabriela e o filho Ionan, de apenas dois anos. Registramos as condolências. E fica os nossos sentimentos aos familiares e amigos. A cantora Simoni tomou uma atitude que chamou bastante atenção e fez um forte desabafo, demonstrando bastante revolta e indignação. Eu te peço que se inscreva no canal e veja o que ela disse. Pessoal, a cantora Simoni, que vem aí compartilhando os momentos do seu tratamento contra o câncer, chegou a realizar sessões de quimioterapia, radioterapia, e agora segue aí na expectativa de realizar novos exames no final de abril para constatar realmente a cura da grave doença, o câncer no intestino. Desta vez, ela foi às redes sociais e demonstrou a sua indignação e revolta com o ocorrido que afetou uma creche em Blumenau, Santa Catarina. Ela disse... Fiquei o dia todo para escrever algo sobre essa tragédia, maldade e atrocidade. Nem sei como nomear esse ato nojento na creche de Blumenau, Santa Catarina. Anjos inocentes, crianças com idades entre 4 e 7 anos. Quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos. Quando você ouve o relato de um pai dizendo que deixou o filho sorrindo, imitando o coelhinho para buscar Mou. Deus, eu julho, não sei mais o que pensar deste mundo. Não aguento mais esse tipo de notícia. Meu coração de mãe não suporta tanto sofrimento. Você deixa seu filho ou filha na escola e não sabe. Sinceros sentimentos a todos os papais e mamães, professores que de alguma forma tentaram proteger as crianças. Chega, basta, fica aqui uma pergunta. Que mundo estamos deixando para nossos filhos e netos? Precisamos de segurança, câmeras, monitoramento. Precisamos ter paz. E com isso, internautas logo reagiram. Uma disse... Está faltando amor ao próximo e Deus nos nossos corações. Estamos cada vez mais distantes de Deus e esquecendo do amor e respeito um ao outro. Um compartilhou... Nós, brasileiros, independente da religião ou partido político, devemos nos unir para cobrarmos para que as leis sejam mudadas. Mais uma internauta disse... Mais segurança nas escolas e creche. Uma comentou... Concordo. Ficamos aceitando tudo e não muda as leis. É muito triste tudo isso. Decepcionada com os governantes, eles sentem a situação, mas não tomam providência mais séria. E você, o que achou de toda essa situação envolvendo essa creche em Blumenau, Santa Catarina? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.